Olha aí, iluminação noturna aqui nos mata, né? Aqui, lá embaixo, lá em cima, ele vai carregando na energia solar, né, pai? Tem uma placa que capta a energia solar, né? Os raios ultragama, puxa, transforma em energia e acende aqui o LED. Ah, tem que ter conhecimento. Tá o sítio todinho agora rodeado.